Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje o pessoal vem trazer mais um tênis da Mizuna aqui para o canal. Tênis com duas tecnologias, Wave Interceptor RSP. Aproveitar a abertura para falar para vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Esse é o hands-on. Para informações técnicas e complementares, assistam o vídeo review que eu vou fazer com esse tênis. Vou falar aqui pessoal as minhas impressões com o Interceptor nas mãos, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o meu like, bora para o vídeo. Estou com ele aqui pessoal, o Interceptor na bancada, olha só, já mostrando logo de cara para vocês o lado externo do tênis. A gente tem muitos detalhes aqui nesse tênis, tá pessoal? A gente tem aqui a logo da Mizuno prateada, colocada bem aqui no meio do tênis. Você vê aqui o desenho de entressola como é que é, a placa Wave. Aqui no detalhe o nome Response for, que é a tecnologia aqui de EVA desse tênis, tá pessoal? Aqui no contraforte nós temos o nome do tênis, Wave Interceptor RSP. Virando o tênis aqui pessoal, mas só para vocês como é que é a parte de cima aqui do Interceptor. Olha só, a logo da Mizuno fica escondida aqui, bem do ladinho aqui na língua. A gente tem aqui o nome do tênis, bem grande né, o nome desse tênis, Wave Interceptor RSP também aqui na língua. E a gente vê pessoal, que esse tênis tem um passador de língua aqui e outro passador aqui, olha só, escondido. Tênis com passador de língua duplo, nunca tinha visto isso ainda, tô vendo aqui de primeira vez. Aí a língua do tênis é completamente solta e tem essa espessura. Nós temos aqui pessoal, um cadarço que é achatado e é um pouquinho elástico. Aqui pessoal, você vê como é que é o mesh de cabedal desse tênis, um mesh aqui que tem uma maleabilidade média, não é muito maleável não. Mas é um tênis aqui pessoal, que é super respirável, tem uma respirabilidade alta. A gente vê aqui esses furinhos aqui, até desse lado de cá, daqui pra frente aqui é tudo respirável aqui no mesh desse tênis. Aqui nós temos o lado interno do tênis, bem diferente do lado externo. A gente vê aqui o runbird bem pequenininho. Aqui no contraforte a gente vê outro runbird colocado aqui em cima dessa sobreposição prata. E a gente tem a placa aqui como lá do outro lado. Mostrando aqui pra vocês o colar do Interceptor pessoal, olha só, quantidade média de espuma. Mostrando aí pra vocês no detalhe, na palmilha, a logo da Mizuno. Esse tênis aqui pessoal, tem uma palmilha, olha só como é que é a palmilha desse tênis, completamente solta. A gente vê aqui uma espuma em média quantidade e macia. Então a gente vê que a palmilha vai ajudar aqui na pisada do tênis, pra que a pisada fique mais macia. Mostrando a parte de trás aqui do Interceptor, você vê aqui essa sobreposição colocada em prata. O runbird aqui bem do lado de cá. E do outro lado eles fazem essa faixa amarela com o nome do tênis. Essa outra sobreposição que eles colocam aqui bem em cima, ela é de um material reflexivo. A gente vê que a placa não continua até o final do tênis, na parte de trás. E aqui a gente vê um pedaço da borracha que vai no solado. Virando aqui pessoal o Interceptor, mostrar pra vocês aqui como é que fica o desenho de solado aqui. Como é que vai a borracha desse tênis. A gente vê que é um tênis que é bem borrachado. Tem um desenho legal aqui de solado. Mostrando pra vocês no detalhe aqui o runbird. Mostrando aqui bem embaixo mesmo, bem escondidinho ali, o nome Mizuno Wave. É a tecnologia que eles deixam a amostra no solado. A gente vê também pessoal o nome X10 aqui. Que é a tecnologia de uma borracha carbonada para esse tênis. Tênis que vai ter uma durabilidade maior por conta disso. Mostrando pra vocês a biqueira do Interceptor com a logo da Mizuno. Então pessoal mostrei aqui o Wave Interceptor RSP em detalhes pra vocês. Vamos falar agora de preço. Eu paguei aqui nesse tênis, meia entrada, meia intermediário da Mizuno, R$252. E eu peguei esse tênis aqui pessoal na promoção. Uma promoção limitada. Tava tendo uma validade aí de apenas um dia. Não é o preço normal desse tênis. Um tênis que tem um preço um pouco mais alto do que esse que eu paguei. Vou falar pra vocês se vale ou não vale a pena comprar nesse tênis no vídeo review. Então fiquem ligados no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Mostrando aqui pessoal o Mizuno Wave Interceptor RSP. E aí pra falar pra vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Agora, você aí que já comprou, já tem, já tá usando esse tênis, deixe aí as suas impressões nos comentários. Pois então pessoal, eu tô indo embora. Eu vou indo nessa. Eu tô ficando por aqui. O vídeo já tá acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais.